Banco de Portugal não vai pagar subsídios aos pensionistas. Empresas exportadoras mudam de estratégia e apostam fora da Europa. Orçamento para 2013 prevê corte nas verbas para as universidades. Espanha caminha a passos largos para um resgate total, um resgate que pode chegar aos 300 mil milhões. Resultados da Apple ficam abaixo das previsões dos analistas, apesar do crescimento das vendas do iPhone e iPad.